Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e sejam bem-vindos à continuação da série de Watt Dogs. E bom, vamos lá né, vamos partir para as missões da campanha. Eu tava fazendo uma missão em off aqui, cara, eu demorei muito tempo para fazer ela, foi cerca de 1h20 e sei lá, só isso que eu queria dizer. Bom, vamos lá né, vamos continuar com a campanha. Eu tô achando o jogo divertido, eu acho o jogo, achei uma premissa bem legal né, bem diferente, então vamos continuar acompanhando o game né, eu tive, tava em semana de provas né, como eu disse no último vídeo de To The Flight, então ficou tudo meio corrido, eu não tive tempo para jogar Watt Dogs e qualquer outra coisa. Na verdade eu tava jogando mais Fifa né, porque eu jogava esporadicamente, então agora eu tenho um pouquinho de tempo para poder me concentrar e poder aproveitar um pouco mais desse game. Bom, vamos lá né, chega de falar, nossa senhora, eu bati de frente com o cara. Bom, beleza, vamos, cara, sai daqui, coisa chata. Bom, beleza, vamos, nossa, cuidado cara. Bom, deixa eu estacionar meu carro aqui. O cara tá que nem idiota né, mas vamos lá. Vai da frente. Bom, vou ter que comprar um rifle né, igual ele pediu. Então vamos lá. Vamos comprar um rifle de assalto, eu não vi o nome do rifle, vou ter que comprar, cara. E eu acho que é esse aqui né. Bom, beleza. Bom, vamos lá no local né, ficar ouvindo esse povo. Encher o saco. Ih, vamos pro local direto, vira. Nossa, eu preciso descobrir como é que eu jogo online nesse jogo. Eu não consegui descobrir ainda. Você vê como tá bom o negócio né, mas tudo bem, vamos lá. Vamos reto, vamos reto. Beleza. E eu vou, meu Deus, tô dirigindo demais nesse jogo. Vamos lá chegar no ponto da missão. Que é exatamente aqui, quase aqui né. Cara, é bem diferente nesse jogo mesmo. Bom, vamos hackear a câmera aqui. Beleza, destravi a entrada. Vamo ver? Ele vai, né. Eu não consigo me cuidar, então. E como eu vou fazer isso? Não consigo ter uma espécie de sombra. Eu posso ver que vai bater aqui. Acho que vai ser um lugar. Isso é impossível. Essa merda tem 5 redundantes na prova de falhas. A pessoa que me vê tem uma... Bom, esse imbecil aqui vai morrer. Abriu o portão aqui, né? Putz, cara, aqui não tem nada com ele. O pessoal dá um jeito de explodir esse maluco, hein? Eu vou ver ele ficar por ali. Eu não estou vendo nada. Vamos continuar. Eu não estou vendo nada. Vou continuar. Eu não estou vendo nada. Vou continuar. O que eu estou fazendo, cara? Deixa eu vir nessa câmera aqui. Bom, estou indo bem, né? Deixa eu hackear esse idiota aqui. Você viu isso? Reflexos felizes. Bom, deixa eu ver se eu posso vir para algum lugar aqui. Vamos do câmera em câmera, né? Ah! Eu não fico agora. Eu não estou vendo nada com ele. Eu não estou vendo nada com ele. Seja se eu ver com ele. Eu não estou vendo nada com ele. O que é isso? Mas tudo bem, né? Faz parte Deixa eu ver o que eu posso fazer com esses caras aqui Bom, se fode aí, otário Vamos indo, né? Cara, os caras ninguém percebeu mesmo Meu Deus do céu, né? Não, tudo bem Vim nessa câmera aqui Eu preciso pensar num jeito Como é que eu já explodi tudo aqui? Bom, tem menos caras agora, né? Deixa eu pensar se é melhor eu ir Eu já pegar o Aiden e ir direto Acho que não tem mais nada que eu possa Explodir aqui, né? Deixa eu ver É o que parece não, né? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Com esse cara Não Não, também Com ele tem Como é que é? Assiste vídeo de gatos diariamente WTF, cara? Bom, beleza Acho que não tem muito mais o que eu vou fazer aqui Deixa eu voltar com o Aiden aqui Deixa eu vir nessa câmera de novo Tem uma empilhadeira ali Caraca Matei o cara, velho Beleza A portaria tá aberta Acho que o que dava pra eu fazer Tocar esse alarme aqui Vamos ver se eu consegui chamar a atenção dos caras Deixa eu abrir esse portão também Deixa eu hackear esse maluco Pô, tinha que dar um jeito de Pegar esses caras, hein? Putz, aqui Ó, aqui dentro tá difícil Acho que aqui dentro eu vou ter que matar eles, né? Ó, vamos lá Tomar cuidado aqui Deixa eu trocar minha arma Bom, vamos lá Deixa eu pensar um jeito de atrair esses caras Deixa eu ir na boa Deixa eu ir na boa Bom, tem muito caro, né? Precisa chamar eles aqui Tá, tem um aqui Não sabe nem o que tá acontecendo Pô, vai complicar Mas eu vou ter que subir pra matar esse cara Bom, vamos lá Caraca O negócio foi bruto Não sei se eu consigo atrair eles lá Bom, vamos ver Se os idiotas vão vir aqui Trouxa, trouxa Bom, beleza, né? Morreu todos trouxas Ó, acho que tá tranquilo, né? Tomar cuidado só Beleza Pô, podia ter invadido direto Que isso Que isso O que eu tenho que fazer, cara? Ah, entendi Caraca Que bagulho muito louco Ah, beleza Foi tão difícil assim Beleza É, hackear de um jeito bem diferente Nossa, tem tempo Funcionou muito bem na pressão, não Ó, acho que eu consegui, né? Pronto Eu invadi Que? Espera Você já tá dentro do CTOS? Sério? Estou olhando a rede enquanto falamos Você conseguiu seu acesso E eu consegui o meu O sistema do perfilador está online Os terríveis segredinhos de todo mundo Estão apenas a um clique Essa coisa está ressaltando tudo no distrito Poderia tirar proveito de algumas coisas Fique de olho no tráfego online Pode haver meus cenários na rede Se eles podem me ver Eu também posso vê-los Beleza Preciso ir Fiz muito barulho por aqui Me dá um tempo pra rastrear a sua ligação Eu falo com você Bom, beleza, né? Deixou vazar daqui Mas acho que dá pra pegar alguns itens aqui, né? Ó, tô cheio Aí, preciso que você cubra uma coisa pra mim E o que é? Eu fiz um acordo lucrativo com um cliente bem exigente Ele precisa de um motorista Não Bem, é o seguinte Eu fui lá hoje de manhã E o Maurício tava tentando fugir do quarto de hóspede Então eu tive que tirar ele de lá Agora eu poderia passar esse problema pra você Já que o Maurício é realmente problema seu Mas isso não faz o meu estilo Eu sempre termino tudo que começa E tudo que eu tô te pedindo Tá bom Ok Eu faço Bom, então eu nem vou tentar te impedir Já disse que vou fazer E esse trabalho? O que que é? É um trabalho de entrega Tem que dirigir pra um cara É fácil, né não? Só não se esquece que a minha reputação tá em jogo aqui Ele vai pagar muita grana pelo melhor motorista de Chicago Então ele tá com sorte Bom, beleza, né? O chinesinho achou um trabalho pra nós Porém, eu quero fazer o seguinte Eu quero salvar o jogo, cara Deixa eu ver aqui Onde tá nosso esconderijo Tenho um problema sério com esse mapa aqui Porque eu não me acho Deixa eu ver Pra onde está o nosso esconderijo É possível, né? É, não tem esconderijo Pelo jeito Deixa eu pensar Eu não sei onde está a nossa casa, cara Negócios Contato com o mercenário Isca Criar itens Mas eu não sei onde está o nosso esconderijo Deixa eu pensar Deixa eu pensar Olha ali, eu esconderijo Mas Eu não tenho mais esconderijo É isso que o jogo tá querendo me dizer Tipo, foda-se você Não, tudo bem Nem eu não tô mais entendendo Então vamos continuar Fazer o que? Paciência Vou pegar esse carro aqui Não, cara Probeu um carro bosta, né? Deixa eu abandonar o carro do cara, né? Porque Puta, a polícia vai me achar É, localizou o suspeito Mas não mandou viatura, né? Então dane-se Bom, deixa eu dar a volta aqui E vamos prosseguir com a missão Deixa eu pular E vamos lá Que merda, o mercenário Eu chamei muita atenção no loop Esse cara me encontrou Bom Agora eu vou encontrar ele O trabalho do Jordi vai ter que esperar Deixa eu entrar no meu carro De volta E vamos ali Cara Você tá amarrando o sapato No meio da rua, é isso mesmo? Meu Deus, hein? Bom, deixa eu virar aqui Deixa eu fazer um Uma bagunça aqui, né? Bom, deixa eu ver Um mercenário rival Acertou o contrato Eu preciso encontrar o cara Deixa eu ver aqui Como é que a gente vai fazer Ah, estou muito fruto agora Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso usar Merda, ele tá tentando invadir Talvez se eu rastrear o sinal dele Eu consiga encontrá-lo Antes que entre no Bom, deixa eu sair da área Desse cara Ah, o cara tá me hackeando Tá, ele pode estar em qualquer lugar O jogo está me alertando Ok, a região de procura diminuiu Vamos, Vader Encontre logo ele Deixa eu ver Vamos vir pra cá, então Cadê o cara, bicho? Não, 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 não Onde você está? Cadê esse maluco? Cadê esse maluco? Você até que ele sabe Sei lá Isso pode me arruinar Ou pode me dar Eu estraguei o contrato Caraca, bicho Eu não achei o cara Que isso? Ele se comunica através de uma rede Sim, a primeira coisa que todo mundo me pergunta É quando eu comecei a fazer A conversão vai durar Bom, eu falei bonito nessa Então vamos fazer o seguinte Vou parar esse vídeo por aqui No próximo vídeo nós continuamos Eu gostaria de agradecer O carinho e visualização de todos Não se esqueça de deixar um like E um favorito Para ajudar na avaliação e divulgação do vídeo E do canal também Se você não está inscrito Se inscreve Aê Então, pessoal Muito obrigado E nos vemos Na próxima E nos vemos